Pessoal do trabalho de ajuda mútua, projeto Pão da Vida, quero dizer pra você a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas sente bom ânimo, porque eu venci o mundo e essa vitória está em Cristo Jesus. Nós, toda a equipe, os 48 colaboradores que trabalham voluntariamente e você que faz parte, que é um trabalho de ajuda mútua, você ajuda o projeto e o projeto te ajuda nós todos trabalhamos para ajudar os nossos irmãos, porque a palavra de Deus incita isso a palavra de Deus nos exorta a ajudarmos o próximo, a amar, ajudar as viúvas, os carentes, os necessitados e os pobres. Sim, a palavra de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por isso, tendo essa revelação, nós trabalhamos afinco, dia após dia, não somos perfeitos, temos falhas temos nossa correria, às vezes demoramos responder as mensagens, mas tratamos tudo com transparência com foto e vídeo, não para expor as pessoas, mas para mostrar o trabalho. Eu sei que muitas pessoas são contra isso, são aversos a esse estilo de trabalho, mas é um estilo de trabalho que já abençoou mais de 40 mil famílias e eu espero que venha a ser multiplicado mil vezes mais essas bênçãos em todas as áreas que nós já atendemos e todas as outras áreas que virão ser canal de bênção para a vida de todas as pessoas que fazem parte do trabalho de ajuda mútua Projeto Pão da Vida compartilhe essa mensagem em todas as suas redes sociais para que através disso, esse projeto, esse trabalho possa alcançar mais pessoas, mais colaboradores voluntários que venham agregar valor e bênçãos para todas as pessoas que fazem parte dessa obra magnífica, entre em contato conosco, telefone, zap ou pix quem quiser fazer é o 629-921-6989, que Deus te abençoe